Eu queria dizer que tá tudo bem na minha dourada, São Paulo, mas não tá não. A gente não cresceu, tá inchado. O paulistano tá moderno, a cidade não. A gente tá patinando, meu. Somos feitos de concreto, prece e amor. Detestamos o atraso, errar é um horror. Nosso bem é o trabalho, o trem é o saber. A fé é na alegria, a busca é o bem viver. O sol não espera, o tempo não cansa. São Paulo não faz graça, já pede mudança. Não quer mais do mesmo, já deu, mande lembrança. Quero o novo e o melhor e já ganha confiança. Vem São Paulo! Haddad, um homem novo pra essa cidade. Haddad, um tempo novo pra essa cidade. Haddad, muda a cor, muda o cara, renova o desbotado. Eu quero um cara bom, um cara novo ao nosso lado. Resolver problemas difíceis é com ele, seja vil. Mandou bem, nota mil, em São Paulo e no Brasil. Vem São Paulo! Haddad, um homem novo pra essa cidade. Haddad, um tempo novo pra essa cidade. Do Curuvi, Cambuci, quero ouvir liberdade. O bom retiro dos que tão lá, pode ser realidade. Tremem, beça, pobemba, pirituba com a gente. Campo belo, campo limpo, bela vista com Haddad. Todo são, toda vila na mesma climação. Freguesia do O, se ligou na solução. Milhões de corações no mesmo céu, mesmo CEP. Conhecendo o Haddad, sem frescura e nem confete. Vem São Paulo! Haddad, um homem novo pra essa cidade. Haddad, um tempo novo pra essa cidade. Ele é meu prefeito, ele é do PT. Tá com Loli Dilma, pronto pra vencer. Haddad, um homem novo pra essa cidade. Haddad, um tempo novo pra essa cidade. Haddad, alguém de São Paulo vai ser Haddad. Haddad, um homem novo pra essa cidade.